Eu quero agradecer a presença do Guilherme aqui e depois vamos falar um pouco do porquê, essa gratidão nossa pela presença dele aqui. Guilherme Leal, empresário reconhecido aqui no Brasil, de visão, uma pessoa que tem uma visão de futuro diferenciada da média do empresário brasileiro e que vem trazer para a gente aqui um pouco dessa visão dele, de um país que realmente tem tudo para deixar de ser uma potência ambiental e ser uma realidade sustentável. Então nós vamos ouvir um pouco aqui o Guilherme, ele é um dos fundadores da RAPS, é o presidente hoje da RAPS, presidente da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que é uma rede da qual eu faço parte e que está também nos apoiando aqui nesse evento. Quero chamar também o Marcos Vinícius, para compor a mesa, é o diretor executivo da RAPS, fundador também da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Quero chamar o João Francisco, que é um amigo nosso, fundador da Rede de Sustentabilidade e candidato para o Deputado Municipal. Quero também falar um pouco desse tema que a gente vai tratar hoje à noite. Bom, o que eu quero dizer é que para a gente é uma honra ter todos vocês aqui. Eu gostaria de poder fazer um agradecimento especial a cada um. Não vou fazer isso porque eventualmente posso me esquecer de um ou de outro. Todos vocês que estão aqui são especiais para esse momento que a gente está vivendo hoje na política. Nós estamos em uma reta final de campanha, uma campanha muito difícil, uma campanha em que vocês estão vendo aí a dificuldade que se tem de fazer realmente uma campanha limpa, uma campanha aberta, uma campanha propositiva. Mas nós estamos seguindo nesse caminho. E esse evento faz parte de uma série de atividades que a gente veio fazendo ao longo dessa campanha, mostrando a essência dessa nossa campanha, a estrutura, os princípios e valores que norteiam esse trabalho que a gente já vem fazendo há alguns anos. Eu quero só então fazer essa abertura agradecendo a todos vocês aqui, agradecendo a nossa equipe, em nome do Cássio, que é o coordenador de campanha, em nome da Carol, que é a nossa secretária-geral. Agradecer a toda a equipe que viabilizou aqui esse momento hoje entre nós. E passar a palavra para o Márcio Vinícius, que vai coordenar a mesa. Está prevista a vinda do Rodrigo Hollenberg, nosso candidato ao governo, que também é um candidato do Raps. Ele está em um debate na ONB, tem um debate entre candidatos ao governo na ONB, deve chegar mais ou menos entre 9 e 9,15, essa é a previsão. O Joe Valle também está chegando, é um candidato ao deputado distrital, fundador da Rede Sustentabilidade, também vem aqui dar uma palavrinha para todos nós. O Regufe estava previsto vir hoje aqui, pedir desculpas, ele ainda está no processo de recuperação, do final da semana passada para cá, ele teve um problema de saúde, a campanha é intensa, e o estilo de campanha do Regufe é um estilo de infecção estomacal, um estilo de campanha que é pé na rua, das 5 da manhã à meia-noite, então ele está precisando agora repousar um pouquinho. E ele disse que não teria condição de vir até aqui hoje, pedir desculpas, mas é o nosso candidato ao Senado, vamos falar um pouquinho dele aqui. Então, mais uma vez, agradeço a vocês, passo aqui, Marcos, para você conduzir os trabalhos aqui dessa noite. Obrigado. Obrigado.